Olá, Estazinhas! Gente, hoje eu vim aqui com cara linda. Oiê! E a gente vai fazer um vídeo pra vocês inédito que a gente nunca fez, gente. Ele é muito divertido, né, Carol? Sim, gente, eu estou muito animada. Estamos aqui com um bolo estilo aquele bento cake. Bento ou bento? Bento? Eu não sei. Também não sei. O bento cake. A gente já fez um vídeo aqui de não escolher errado o bento cake. Eu fiz com a minha mãe, se vocês ainda não assistiram. Assim que vocês terminarem esse vídeo, vão lá assistir. E dessa vez eu vim aqui com a Carol pra gente decorar o bento cake. Gente, o desafio vai ser assim, ó. Eu vou fazer um bento cake que combina com a Carol e ela vai fazer um que combine comigo. Sim, gente, tipo assim, é um bento cake que eu daria pra Manu e a Manu vai fazer um bento cake que ela daria pra mim. Sim, no final, quem for melhor ganha. Aqui tem as nossas decorações, canetinha, pó colorido, glitter, decoração, estrela. E é isso, vamos? Vocês ganham um pedaço de bolo. A gente vai dar um pedaço de bolo, tá bom. Então, se você quiser assistir, vamos lá. Bom, antes de começar, a gente vai deixando seu like se você gosta de vídeo. E se inscreve no canal. Se quiser não, não sou mentira. Então, bora lá pro vídeo. Vamos, vamos começar. Tô pronta. Gente, eu vou ter que trazer de volta todos os meus momentos artísticos. Porque eu acho que o último vídeo que a gente fez de quem faz melhor, você ganhou. Mentira. Eu lembro. Eu fui do ovo de Páscoa? Não lembro. E eu não tenho um artístico. Mas eu fiquei indignada. Porém, vamos lá. Gente, essa vai ser revanche da Carol. Será que vai ser revanche da Carol? Eu não tenho nenhum dom artístico. Eu, inteligente, não vou poder resgatar. Eu vou ter que aprender aqui agora. Já vou colocar aqui a minha ideia pra começar. Tá vendo? Eu quero fazer um negócio assim, tá? Meio esfumado pro lado. Uma maquiagem, né? Você tá maquiando. Tô maquiando o meu bolo. Tem... Pode com rabo. Caliva? Tenta. É porque ela não gostou de comer esse bolo, não. Tá barco ali, né? Mariana, tá lambendo o bolo. Meu Jesus! E vai me dar de presente? As boleiras nessa hora morrendo com a Manoela fazendo isso. E como é que eles tiram? Não sei. Acho que eles não fazem com lápis, não. Porque elas são cracas, né? Não pega nem o senquinho. O que eu tô fazendo? Eu tô querendo desistir. Mas eu tô falando tão bonito. Começou agora? Você não tá entendendo o que eu tô fazendo. A borracha de Manoela. Meu Deus! Eu tô usando mil vezes a borracha. É, é mais do que a certa, Carol. É porque é difícil. Carol desistiu do pincel e tá indo pro dedo. É melhor? Não, só o início fazer com o pincel pra ficar mais bonitinho. Porque esse aqui já tá com o dedo. Sim. Parece que ela tá dando o dedo do meio. Infelizmente eu vou ter que fazer igual. Ela só tem três dedinhos. A bonequinha? Uhum. Eu? Não, a boneca? Não é a bonequinha, não sou eu? Tá bonitinha. Eu sei. Tá aprendendo a desenhar, hein, filha. Pô, mãe, é a terceira vez que você falou isso pra mim. Eu tô muito feliz com isso. Teve aquele que você aprendeu a pintar. O quê? Tem um colorido com três cores. Eu acho que foi com a Mari que você aprendeu a pintar. Eu acho que a mãe falou isso também. Depois eu vou fazer o presente da Letícia. Sua mãe nem deve estar querendo a tica, né? O importante é vencer. Você tá deixando o seu bolo com os dedos, ó. Alisa ele aí, ó. Quando eu vou fazer uma... Quando eu pinto uma tela, eu sujo o meu quarto inteiro de tinta. Sim. Tom de tinta, tudo de tinta. E aquelas pessoas que tem que jogar tinta assim de noite. Nossa. Tá voando glitter pra tudo quanto é lado. Você não tá usando glitter? Não, é glitter. Ficou bonita? Uhum. Olha que tá na mão do bonequinho. Ih, a gente fez passar com a mentinha aqui. A mentinha, viu? Meu Deus, muito boa o cara, ó. Vai usar o corante? Não. E se eu jogasse glitter? Mas depois, né? É. Ai, é difícil. Escrever, né? Uhum. A gente tem corante também. O corante ficou melhor? Eu acho que fica mais vivo, não é? Fica mais vivo, mas... Mas passa aqui por cima? Passa. Não sei se na letra vai dar muito certo o corante. Porque... Quer tentar, Carol, corar isso? O boneco dá certo. Na letra eu acho que não dá muito certo, não. Mas dá pra apagar. Tinha o óculos assim mesmo. É. Tô meio doendo, mas tá bom. Ai, gente. É muito bom. Minha frase é tão ruim assim. Não. Se fosse no stop, Manu já tinha perdido. Deixa eu ver o seu, Manu. Mas eu acho que eu preciso fazer mais alguma coisa ou tá bom? Ah, gostei. Também. Eu só não gostei da letra, né? Não gostei. Bento cake é todo branco, eu. Pô, mas se ela fez colorido, não é Bento cake, então. Ela fez branco. Ela só deu um negocinho ali. Bolo branco com a carinha. Ela deu um bolo branco com a carinha. Não, você tá fazendo colorido? Se ferrou, desclassificado. Não, ficou muito bonitinho, filho. O seu também tá lento. Ele é branco decorado. Deixa eu ver a minha. Tá lindo, filho. É porque vocês já são goleiras profissionais, né? Vocês deram o máximo, mas eu gostei. Tá muito esquisito. Você ia adorar se eu te desse um tio aniversário. Aham. Não, tá muito feio. Tá bom? Não, tá indo na metade. Eu posso parar pra comer um bolinho, então? Pode. Você pode ir, Carol. A Carol perdão muito rápido. Ela foi na metade, hein? É porque a letra... Os dizeres... O meu é só uma frase. Mas o meu também é só uma frase, mãe. Tá lento. Não, não tá. A proposta está linda. Nossa, valeu. A proposta está linda. Então a prática tá horrível. Não, não achei, não. Mas se a proposta... Uma coisa que eu faço é não mentir. Porque quando tá feio, eu falo mesmo. Não ficou bom não, filha. Aí eu... A proposta... Tá um bolinho, tá estressando. Tô bem estressada. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Voltamos depois de muito tempo, gente, a decorar. E mesmo assim, eu ainda não gostei. Gente, eu também não gostei muito do meu, não. Mas ele tá bonitinho. Acontece, meu. Tá horrível. Mas acontece, vai dar um esforço. Vamos ver, peraí. Manu. É porque eu não sou artista. Você acha que é a cara dela? Acho. A frase. Mas agora é essa beleza aqui não. Que a Carol é muito bonita. Obrigada. Olha, gente. Esse aqui é muito eu e Manuela. Sim. Toda vez que a gente se encontra... É. É. Eu quero ver. É lindo. É lindo. É lindo. É um amor assim, ó. Eu quero ver. Eu quero ver. Então, vai, Manu. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Ai, nojenta! Que bonitinho! Ai, bolsinha! Ai, gente. Ainda bem que não é nada de banho. Ai, ficou lindo! Ainda bem que não é nada de banho. Gente, essa é de bolsinha. Que lindo! Que lindo! Gente, quem ganhou? Ai, de quinta. Vai ter que deixar aqui nos comentários. Tá muito difícil esse. Eu tô sentindo o balão da Carol machetângulo. Tá quadrado. Ah, porque a Carol fez na posição ao contrário. Ah! Você fez em pé, ela fez noitado. Não lembrei nisso. Gente, eu gostei bastante. Há 17 anos, que é que estando como se fosse herdeira. Muito bom. Eu fico mais. Desde a barriga. Eu te amo, mas tu te veja a vontade de... E o que eu faço pra você ficar com vontade de... Tá, tudo bem. É. Eu me engoçado. Ah, vocês não sabem, gente. A Manoela, ela me estressa a cada segundo. Não, pera aí. Você se estressa sozinha. Tem dias que eu chego. Aí a primeira frase da Manoela, eu já viro pra mim e falo... Hoje é dia. Por quê? Mas eu se estressa não. Eu sou uma anja. Hoje eu acho que ela não te estressa não, né? Acho que foi o dia do Halloween que eu falei isso pra minha mãe. Porque a gente tava... Você tava vindo e a gente tava indo te encontrar. Aí você... Por que que elas tão vindo pra cá? A festa é pra lá. Aí eu... Hoje é dia. Hoje é dia de Manoela. Gente, olha que lindo. Eu gostei bastante, gente. E foi esse? Vamos abrir esse bolo ou não vamos? Vamos. Com certeza vamos. Vamos. Só abre esse. Que o meu acho que não pode vir. Por quê? É porque tá com pano. Pano? Ela limpou o pano. Ah, sim. Vamos abrir pra eles verem como é que tá o bolo recheio. Por que você não fez o óculos também com corante? Porque a minha mãe falou que não. Porque eu acho que ia borrar. O corante borra muito, olha. Gente. E quais eram as opções? Há 15 anos tentando ser fitness. E tinha essa aqui também, ó. Eu ia colocar essa, ó. Fofoca edifica. Fofoca edifica? Edifica. Ah! Esse é muito legal. Tinha essa também. Fofoqueira não. Historiadora. Pô, esse é muito maneiro. No caso, era 17 anos. Marcando as 7 e chegando as 8. Nossa, esse é a cada delas. E eu também colocaria esse daqui, ó. Só que eu usei a mesma imagem. Mas coisa diferente, olha. Rica, eu sou apenas uma pobre enjoada. É porque eu usei essa imagem com a frase do Gastão Nerdeira. Foi mesmo. E agora chegou o grande momento. Bola, 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 bola. Sai fumaça do bolo, tia Ellen. Quem vai ser o primeiro pedaço? Olha o cheiro. Bolo de cenoura. Delícia. Quem será o primeiro pedaço? Eita! Não é, gente. O que que aconteceu aí, Manoela? Você enganou a gente? Gente. Manoela e o bolo. Where? Is the cake. Cheirinho bom de queimado. Primeiro pedaço é pra você, meu amor. Gente, a gente fez um bolo de laranja. Deu errado. E tava em cima da hora. Tudo bem. Aí a gente teve que fazer um bolo de isopor. Mas é uma delícia. Você quer a pasta americana? Não. Ela gosta. Olha isso. Tia Priscila que salvou a gente. Sim, gente. Minha vizinha, ela é boleira. Olha. Destruir é com ela mesmo, gente. Ela gosta, gente. Ela gosta. Ela vai fatiar tudo. Vai lá. Pode ir. Vai. Brinca. Leva lá pro sofá. Ai, que delícia. Olha o recheio, gente. Eu quero uma vez também. Tá quente, menina. Vai, Carol. Já esfriou. Gente, vocês gostam? Eu não sou assim, não. Não. Não é não. Não. Não dá mais, tá? Manu, guarda o seu. O meu vai ficar de recordação. Bota lá na penteadeira da Carol. Da Carol. Vai adorar. Ah, o seu também você vai guardar, Manuela. Toma aqui. Toma, Manu. Leva pra casa. Pô, vocês querem que eu guarde? Guarda de recordação. Sim. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho. Enfim, quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual decoração vocês preferiram. Se é time Manu ou time Carol, que com certeza é time Manu ou Carol. E qual foi o mais engraçado também. É, gente. Então, deixa o like se fosse gostoso. Tchau. Gente, é fumaça, hein? Atingiu o cérebro. Então, deixa o like se fosse gostoso. Não é um canal, vocês não são sentidos. Beijo e tchau. 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 Tchau.